E aí camboio do youtube, meu assistente, é a cara dele, vamos lá, mais um pouquinho Olha aí, eu botei o banco, mas tive que fazer uma engembração aí, não pude mostrar pra vocês porque eu perdi muito tempo Mas já tá se vestindo aí, já tá ficando ó, né, legalzinha Eu tava vendo uma coisa que depois eu vou fazer, depois eu vou ter que desmontar tudo isso aqui É, meu irmão ontem veio aqui, enchei meu saco, né, ele com charleston É, eu deixei essa peça aqui, porque é o seguinte, isso aqui é o suporte da bag Deixa eu pegar ele aqui Pra vocês entenderem, é esse suporte aqui, pô Esse é o suporte da bag, entendeu Então, sei lá, véi, se eu for viajar, se eu for fazer alguma coisa Aí eu posso colocar ele, sabe, chave Aí eu deixo assim mesmo, né, véi, porque se eu for viajar Sei lá, tendência pra algum lugar, pra levar câmera, não levar em bolsa, esse negócio, leva nas bolsinhas aí, véi Então Porque, ó, como é que ficou, entendeu Ficou meio escroto, né, véi Com essas galinhas aqui E é porque eu cortei, porque ela vinha aqui, ó Né Eu cortei um pedação Aí se eu cortar aqui Não tem como eu pegar, abrir um buraco aqui e outro aqui não Que isso aqui pra furar mesmo é o chassi dela, véi Aí não tem como eu fazer não Aí o por dentro da garagem agora vai ser Eu vou botar as pedaleirazinha traseira e o filtro Bora, meu assistente Meu assistente vai filmar aí a parada, o sucesso, rapaz Esse filtro, ele é nojento Mostra o filtro, pô Harry Potter Harry Potter Aí, ó Vamos lá Eu vi uma parada E eu fiquei doido, véi Acho que depois eu vou fazer isso Os caras pegaram e colocaram uma lâmpada aqui dentro do filtro, véi Fica aceso vermelho, véi Aí eu acho que eu vou fazer, bicho Ele fica acesão, vermelhão É porque, na verdade, galera, é o seguinte Eu não quero investir muito nessa moto Entendeu? Já, 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 já investi demais Já passei do budget Na verdade, eu já passei do budget Budget é o limite de eu gastar nela Entendeu? Porque eu não consigo, véi Eu começo a fazer uma coisa, véi E quero fazer pra ficar legal E não dá, né, véi Você tem que ter paciência, bicho Será que vai ficar legal esse filtro, né? Ó É o seguinte Será que é esse aqui? É uma menorzinha, não? É esse aqui mesmo É igual botar um abalcal de lâmpada, né? De... É Que diz abajur Ele tem o lugar, o ponto mesmo De... De entrar Vai ser essa chavezinha, né? Tem que ser aquelas de L Ou... Só pra complicar, hein? Só pra complicar Será que eu tenho, véi? Será que eu tenho? Puta merda Tu acredita que não vai ter? Tu acreditas que não vai ter? Toma, ficou legal, hein? Tá grande, né? Deu, pô Quantos são? Três? Três Aperta bem apertadinho aqui, eu acho Dá pra ver Pelo amor de Deus Ô, velhinha Não dá pra ver Aí tem que vir pra o... Cadê aquela tua lâmpada grande? Aqui que o celular é melhor que a pequenininha Vou enfiar o celular aqui dentro Eu acho que eu vou ter problema Com isso aqui Vai cair? Acho que sim Será? Vai Sabe por quê? Vibra muito, né? É, vibra não, velho Tem que passar uma colinha aí, não? Velho, se ele cair, meu irmão Se ele cair, eu vou soldar Vou soldar um jeito de ir Vai cair, meu irmão E aí? Cai não Cai não porque ele tem a borracha É, montado em borracha, né? É Bora, feio E aqui? Ó, feio Só que o bicho com essa capinha aqui É o... É, foda pra colocar, velho Tô grande Olha Né? É Ó aí, ó Pense E aí? As pedaleirazinhas de trás E atrás Cadê as pedaleiras? Eita, bicho E os retrovisores que eu tava esquecendo, velho É, um retrovisor da geofácil Vamos cair de pedaleirazinhas de trás E aí, papai E aí? E aí? Tem que tirar Daqui e botar aqui Botar essa aqui, ó Aqui já tem, ó É, porque Pra ficar igual, tá ligado? Eu não devia usar essa aqui, não Deixa ela aqui Depois eu Eu faço Aqui é facinho Só é chave Tem a mola? Tem Não, mola tem mola Não é pração, né? Esse aqui é pração Cadê a chave? É, fio É, bicho Tem que usar óculos, viu? Nem enxerga mais porra nenhuma Tome Não, o seu é muito forte, velho O seu é pra foder, menino Eu tô falando de usar óculos, mas Cinquenta Zero cinquenta Calma, muita calma nessa hora Eu não cheguei nesse ponto ainda não Calma Tenha pena, tenha Bora, fio Ué, você não vai entrar não Entendeu? Aí vai ter que pintar aqui de preto também, né? O quê? Isso aqui de preto, né, velho? É, porque senão isso combinou, né? Só que eu vou usar Não vou usar aquele pão em pifei, não Vou usar esse aqui, ó Né, papai? Fininho Esse é bem, tá, né, também Tem fino, não? Tem fino Aqui não, xixinha Olha, negócio perfeitinho, bonitinho Né? Do outro lado Galera, é o seguinte Vocês tem que dar uma força pra gente aqui, bicho E divulgar nas redes sociais Ou por dentro da garagem Dá aquela força, pô Dá aquele likezinho E a galera que não gosta, pô Que dá o dislike Faz o comentário, ó Não gostei do seu vídeo Por causa disso Não gostei Explica, né? Pelo menos Eu sei que eu não sou o cara Perfeito, mas Vai tentando Perfeito, mas Perfeito, mas Perfeito, meu irmão Já tem garupa Pra andar Pegar, nega Venha Eita, e dá aquelas boicas Bicho, o que sobrou de peça Vou dizer uma coisa pra você, velho Coisa que eu não Eu pensei que eu iria Usar Eu ia colocar Colocar esse farol Mas não Não rola Não rola Não rola Não rola Não rola O original é melhor Eu vou ficar com o original Pronto Pronto Vou tentar agarrar Se despede hoje Amanhã é o escapamento Não, o escapamento eu coloco amanhã Mas cada hora Pois é, amanhã é o escapamento Tá ali, ó Beleza? Aí o escapamento Tá aqui Aí a gente coloca a gasolina nela Né? E vai dar gordo Pra vocês verem um detalhezinho Rapidinho Pisa no freio aí Pisa no freio aí Eita Acerta Tenha calma Que acerta ainda Eu vou fazer Acerta ainda A gente vai Né? Agitar Beleza? Valeu galera Então até o próximo vídeo Fiquem com Deus E dá aquele like Dá aquela força aí pra gente Beleza? Aí xalão Abraço Valeu pela força Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite